Oração da manhã e para todo dia 14 de outubro de 2024, segunda-feira, Santo Expedito e Salmo 23 para causas urgentes, após os mantras contemple a mandala para alcançar seus objetivos, para você e seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Benção Diária A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família. Iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia, fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade. Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados. Assim seja. Amém. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Um ges a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de outubro Com coragem e confiança, eu me renovo a cada dia. Eu me conecto com minha essência, e permito que minha luz brilhe intensamente. Com equilíbrio e serenidade, sigo em frente, criando uma vida plena e cheia de significado. Assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre. Assim seja. Amém. Mandala são diagramas em círculos simbólicos que expressam atributos divinos em expressões visuais de cores e formas. Contemple a mandala por 55 segundos, ou mais se você puder, deixando seus olhos se fixarem em um ponto ou percorrer a mandala. Sua mente o conduzirá no que lhe for melhor, enquanto você recebe as vibrações harmônicas das formas e cores que acalmam sua mente e seu coração, aliviam o estresse, clareiam seus pensamentos, e fortalecem sua concentração, proporcionando saúde, equilíbrio, paz e harmonia, para você ter um dia maravilhoso e transmitir essa energia positiva aos seus afetos. Assim seja. Amém. 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 Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes. Reze diariamente conosco a oração da manhã, a partir da meia-noite, e oração da noite, a partir das 18 horas. Que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.